Já pensou em ganhar um projeto de uma planta de uma casa gratuitamente? O programa Planta Popular, uma parceria da Unifev com a Prefeitura, é uma boa opção para famílias de baixa renda que não tem condições de pagar um arquiteto ou engenheiro. Apesar da facilidade, a procura pelo benefício tem sido abaixo do esperado. O programa existe desde 2004 e já beneficiou aproximadamente 100 famílias. Alunos de arquitetura e urbanismo da Unifev desenvolvem projetos de casas para famílias que ganham até 3 salários mínimos, desde que não haja nenhuma construção no terreno e que o proprietário não tenha outro imóvel. Cada projeto é feito de acordo com as necessidades de cada família. É uma forma que a universidade tem de dar uma resposta à população no geral. Então, ele é localizado aqui no núcleo de arquitetura, aqui na Unifev, e ele é responsável por fazer projetos de habitacionais até 70 metros quadrados, para a população no geral aqui. Atualmente, existem cinco projetos em andamento, mas apesar do programa ser de fácil acesso e sem burocracia, a procura tem sido abaixo do esperado. Essa é uma forma de ter o acesso a esse profissional, e uma forma de popularizar a profissão também, uma vez que o custo é muito reduzido, que as pessoas vão ter. Os projetos têm duração de um ano e são feitos por dois estudantes da Unifev. A coordenadora de arquitetura e urbanismo destaca que o trabalho traz benefícios à população, ao mesmo tempo em que capacita os alunos. O nosso projeto, o programa Planta Popular, é feito pelos alunos do curso, traz um benefício muito grande para eles, porque eles têm a vivência prática, a experiência do mercado de trabalho, e eles desenvolvem todo o projeto. Então, o aprendizado prático para eles é muito importante, porque sai um pouquinho da teoria da sala de aula. Para a comunidade é importante, porque eles, quem não tem condições de contratar um arquiteto, tem um projeto feito exclusivamente, com todas as necessidades dessa pessoa, e a gente desenvolve tudo isso aqui. E o único custo é o pagamento da RRT. Então, é um custo bem risório para quem vai adquirir o projeto. As famílias que se interessarem pela planta, devem procurar a central de atendimento da Prefeitura, com xerox dos documentos pessoais, da escritura do terreno, comprovante de renda e de endereço. Outras informações pelo telefone 3422-4888.